Fala galera, aqui quem fala o Vagabros Manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E rapaziada, em comemoração, né, a próxima temporada que vai ser lançada amanhã Voltando aí o capítulo 1, eu tô colocando a gameplay de fundo A primeira gameplay que eu postei aqui no canal, que se eu não me engano é de outubro, novembro de 2017 Por aí, né, logo no início do Battle Royale mesmo Então não dêem bola aí pro nível de gameplay, né, eu tava recém começando a jogar Enfim, né, naquela época eu acho que ninguém sabia jogar direito Mas, né, eu queria colocar isso aí em comemoração a próxima temporada, né Que inclusive, se você quiser comprar o novo passe que vai ser liberado amanhã Apoiando aqui o canal, utilizando a tag Vagabito É agradecer muito aí de coração, tá rapaziada Eu não esqueço de apoiar algum criador que você gosta E muita gente tá me perguntando em relação ao preço do passe Não temos certeza, né, porque vai ter somente metade dos níveis Vai ser 50, né, a duração da temporada é bem menor Então muita gente tá botando a expectativa que o preço vai ser menor também Mas eu acho que não Levando em conta também aqueles eventos que tiveram mini passe É que games sempre colocam um preço parecido a um passe normal Então não fiquem na expectativa do preço ser, sei lá, 400, 500 V-Bucks Ser a metade Eu acho que não vai ser, tá Mas enfim, né, falando sobre a próxima temporada Amanhã ela vai estar chegando Até o momento não foi anunciado o horário da atualização Só pra vocês ficarem cientes Mas provavelmente vai ser por volta aí das 4 horas da manhã Né, pra quem não tá ligado, as últimas temporadas aí, né Eu sei que muita gente vai começar a voltar a jogar agora Então nas últimas temporadas é porque games sempre tá fazendo atualização Por volta das 4 da manhã Mas os servidores ficam online aí por volta das 6, 7 horas, tá Eu acho que vai ser desse jeito Claro, não foi anunciado Então fique ligado lá no Twitter do Fortnite mais tarde, né Se tiver mais conteúdo, inclusive, pra eu fazer hoje Eu ainda vou postar um vídeo mais tarde, né Falando o horário certinho pra vocês Mas a princípio vai ser nesse horário aí, beleza? E olha só, outra coisa muito importante É que hoje foi anunciado um novo teaser, né Um pequeno vídeo mostrando mais algumas coisas que vão estar chegando Esse vídeo foi focado em Torres Tortas Que é um local que a gente já sabia que ia estar voltando, certo? Então, se você curte Torres Tortas aí Vai estar já no mapa da próxima temporada E outra coisa que a gente pôde ver A van de reinicialização Ela vai estar aparecendo também, certo? Pra quem tava nessa dúvida Vai estar voltando E outra coisa que chamou a atenção da galera Foi essa outra skin Que, pelo que parece É uma mistura de Hex Com a skin da Lhama, tá ligado? Então, essa pode ser uma skin de loja Eu acho muito provável que seja de loja Porque apareceu rapidinho só nesse trailer E nada mais do que isso Então, quem sabe Epic Games vai estar lançando skins de fusões De skins antigas Assim como o tema do Próximo Pass Na loja também Pra você comprar pro V-Bucks Normalmente Aí gerou uma certa discussão Porque muita gente tá comentando Que a skin da ursinha Misturada ali com o corvo Que apareceu aí no teaser, né? Nesse quebra-cabeça Ela pode ser de loja também Porque olha só que interessante Se a gente pega a arte oficial, né? Com a logo do Fortnite Não aparece mais essa skin A gente pode ver que ela desapareceu ali Junto com o carrinho de compras No quebra-cabeça aparece Mas nessa outra não Pode ser apenas um detalhe ali, né? Pra ficar melhor a logo do Fortnite Só que também já foi vazado Como eu mostrei ontem pra vocês Algumas páginas do Próximo Pass de Batalha E nenhuma das páginas vazadas Mostrou essa skin A gente pode ver inclusive Essa aqui que é do lobby, né? Do Pass de Batalha Ali embaixo, ó As recompensas do passe Tem somente quatro skins Aparecem cinco Porque uma é a mesma skin Com um estilo diferente Que é o Ragnarok Não aparece ali a skin da ursinha, tá ligado? E nem nas outras abas ali De recompensa bônus Da cavaleira ali também especial e tudo Ou seja Já deixou uma certa dúvida Se essa vai ser uma skin De passe de batalha ou não Mas ela apareceu, né? Em outro trailer também Que a Epic Games anunciou ontem Um pequeno trailerzinho Apareceu ela, tá ligado? Então ainda O pessoal está na dúvida Se o Próximo Pass Vai ter quatro ou cinco skins Quatro a gente sabe que vai ter Agora cinco Tá na dúvida Se essa skin da ursinha Vai fazer parte do Próximo Pass Ou vai ser apenas Uma skin da loja Que a Epic Games decidiu colocar Ali aparecendo um pouco mais Nos teasers também Afinal, né? Como a gente viu Essa outra skin aqui De mistura de Rex com a Lhama Vai estar chegando Provavelmente na loja Pode ser o caso Da ursinha ali também Mas enfim Não é nada confirmado Vamos ter que esperar Para ver amanhã Mesmo se o passe Tiver somente quatro skins As quatro aí Da esquerda no caso Vai ser muito bom, né? Afinal é um É um passe de batalha Com apenas 50 níveis Quatro skins É um número ótimo Inclusive Nesse trailer anunciado ontem A gente pode ver Algumas armas Que vão estar voltando Na mão ali do Ragnarok Tem a bazuca, né? Essa aí beleza Nada demais Na mão do Bananão O rifle de caça Certo? Já no design antigo Mesmo lá do capítulo 1 Na mão da skin ali Da Renegade com a Lince Tem o rifle de assalto pesado Que é uma arma também Que já apareceu algumas vezes Vai estar voltando E na mão da Cavaleira É uma cavaleira O pessoal ficou na dúvida Porque eu falei Que era Cavaleiro Negro Mas na verdade É uma cavaleira Certo? Tem a Desert Eagle Vai estar voltando também Eu sei que é uma arma Que muita gente gosta E na cena seguinte Aí apareceu uma coisa Que deixou o pessoal Bem triste Apareceu a Pump Só que no design Não aquele antigo No design do capítulo 2 E rapaziada Isso é bem esquisito Porque tipo assim Nesse trailer apareceu Esse design da Pump Agora na arte oficial Aparece o design da Pump Do capítulo 1 Aí a gente fica na dúvida O que a Epic Games Tá fazendo? Tá nos trolando? Quer deixar todo mundo Com a mente embaralhada? Porque não tem como Voltar os dois design Tem que ser somente um Tá ligado? E eu quero que seja O design do capítulo 1 Faz muito mais sentido Só que Nesses trailers Que apareceram de jogabilidade Apareceu somente O design da Pump Do capítulo 2 E aí E aí Eu já não sei Tá ligado? Porque é mais provável Voltar o design Que aparece em vídeo De gameplay Do que somente Numa imagem Que é o caso Do design da Pump Do capítulo 1 Mas vamos ter que ver A galera já ficou Um pouco triste Por conta dessa possibilidade De não ser o design Ou o de da Pump Mesmo Aquele que chegou Primeiro no jogo Mas vamos ter que ver Quando amanhã chegar A nova temporada E outra coisa É que o Twitter Do Fortnite competitivo Já tinha vazado Alguns itens pra gente E eles vazaram Mais um item Eles falaram aqui Sobre jetpack Ou seja A mochila jato Pelo jeito Vai estar voltando Aí na próxima temporada Também né Inclusive é um item De mobilidade Que muita gente Pedia a volta E tá aí A Epic Games Fazendo o desejo Dessa galera Estourar a realidade Aí também E pra finalizar Só falando sobre o mapa Aqui no finalzinho Do mini trailer De hoje Apareceu Bobinas traiçoeiras A gente sabe Que o local Ia estar voltando Mas agora Sempre sendo confirmado E é muito legal A gente ver Bobinas traiçoeiras No formato antigo No telão ali Exibindo o trailer Da temporada O G Que é do capítulo 1 Quando esse local Tinha chegado Um negócio muito legal Aí acontecendo E nesse mesmo mini trailer Que acontece dentro De Torres Tortas O pessoal percebeu Que não aparece Esse prédio aí Certo? E esse prédio É um dos principais Da cidade Um dos maiores Inclusive E muita gente gosta Gostava no caso De cair nesse prédio E ficou um pouco bolado Que ele não apareceu Então aí surgiu a dúvida Mais uma vez Será que esse prédio Vai estar na cidade? Será que Torres Tortas Vai voltar de uma maneira Um pouco diferente Do que era No capítulo 1? Não sei Mas esses mini trailers Só estão gerando dúvidas Na galera Tá ligado? Apareceu o design Do capítulo 2 da Pump E agora não apareceu Esse prédio Só deixando o pessoal Um pouquinho mais desconfiado E tudo mais Mas enfim Eu não acho Que isso também seja Pra motivo assim De alarde Eu acho que o design Da Pump sim Se voltar o do capítulo 2 Não o capítulo 1 Eu vou ficar um pouquinho triste Porque a temporada É inspirada no capítulo 1 Mas enfim Só pra ficar Vocês querem cientes Também que esse prédio Não apareceu Assim a possibilidade De ele não estar Em Torres Tortas Na próxima temporada Vamos ter que esperar Pra ver Epic Games Epic Games Mas então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Aqui do vídeo Se tu curtiu Deixa o likezão aí Porque me ajuda muito E claro né Vamos ver como é que vai ser A próxima temporada amanhã Eu não tô pretendendo Postar mais um vídeo hoje Então se vemos Na próxima temporada Se tiver mais Alguma coisa muito importante Sendo vazada hoje E claro Que eu vou trazer vídeo Pra vocês Mas a princípio Se vemos amanhã Então na próxima temporada Na temporada antiga Do jogo No capítulo 1 Voltando Vai ser muito legal Pra todo mundo Com certeza Mas então é isso Manos aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falou Tchau Fui Tchau Tchau